As pessoas que gostam da música e das cantigas e de outras artes realmente estão sempre à espera da sua oportunidade. E eu penso que não vai ser esta a oportunidade dele, como é óbvio, mas vai ser realmente um prazer para mim convidar uma pessoa que poderia ser eu há uma quantidade de anos atrás. Convosco o Pedro Luzo. Boa noite. Estou um bocado nervoso. Para mim é um grande prazer estar a tocar com um grande homem da música portuguesa. Sim, penso que é um grande homem da música portuguesa porque acho que vale a pena ouvir o disto dele. Quero-lhe agradecer, não lhe estou a dar graça, quero-lhe agradecer por ele me ter dado esta pequena oportunidade porque eu ao pé dele sou um menino, ele é o pai e eu sou o filho. Obrigado. 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 Assim tu souberas, irmã cotovia, dizer-me se esperas o nascer do dia. E as vozes embarcam num silêncio aflito quanto mais te separam mais se ouve o seu grito Muito amor das águas Noite marinheira Vem do velho rinho Para mim é bem Com amor não me engana Com a sua brandura Sinta antiga chama Malviva amargura Numa mancha negra Numa pedra fria Com amor não se entrega Na noite vazia E as vozes embarcam Num silêncio aflito Quanto mais se apartam Mais se ouve o seu grito Muito a flor das águas Noite marinheira Vem do velho rinho Para mim é bem Na 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 na.... Na 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 na, na 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 na, na 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 Obrigada.